Olá, pessoal! O mês de maio vem chegando cheio de novidades. Vamos de boletim? E atenção aprovados no vestibular 2018 para as vagas do segundo semestre. A Uneb convoca em primeira chamada para matrícula nos cursos presenciais da capital e do interior. Os estudantes devem comparecer no colegiado do curso específico entre as datas 16 e 18 de maio. Informações no site. E vai rolar eventos de comunicação com foco em empreendedorismo no dia 22 de maio aqui no Campus 1. As inscrições ficam abertas até o dia 18 de maio pela plataforma do Simpla. E para participar, os interessados devem doar 1 kg de alimento não perecível. Informações pelo e-mail. E no Campus de Anápolis vai acontecer, nos dias 22 e 23 de maio, o 6º Seminário de Turismo da Costa do Descobrimento, com o tema Turismo e Interpretação do Patrimônio na Costa do Descobrimento. Inscrições no site do evento. Ficamos por aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Até mais! Fiquem ligados nas nossas redes sociais.